Então nós fomos correr com a minha vizinha e nós fomos, deixando tudo pra trás, levando apenas o suor entre hormônios esquecidos e pensamentos positivos que eu jurava nunca mais ter na minha vida. Até que meu marido me encontrou, me mandou pra casa e eu fui. Naquele dia, não houve violência física, mas a violência das palavras ferem tanto quanto. Então, como um pai bravo, ele me prendeu naquela casa chata que um dia eu achei linda e maravilhosa como o castelo do príncipe e da princesa. Somente dias e dias e dias depois, ele me soltou. Foi então que eu tive coragem de dizer tudo pra ele. Acabou! Chega! Isso aqui é uma encenação, mas representa algo que acontece muito na vida real. Quando a pessoa não te bate, mas ameaça, te isola da família e dos amigos, te limita o direito de ir e vir, ela está praticando violência psicológica. Isso não é normal, mas pode acabar. Não deixe a violência vencer. Busque orientação na Casa da Mulher pelo telefone 42-999-563621. Não deixe a violência atacar o que eu ahol. Mas não deixe a violênciaste conselho toda. Isso não teESE. Obrigado.